E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma receita aqui do canal E hoje trazendo pra vocês uma massa muito fácil de fazer Que é o fagotini de camarão com catupiry Esse fagotini que vai aparecer aqui agora Viu? Então, é ele Então, sem mais delongas, vambora pra receita Então pessoal, pra rechear o fagotini eu vou usar camarão frito Eu fritei de uma maneira pra ele não ficar muito seco, né? Eu gosto dele mais molhadinho E refoguei ele com manteiga, azeite, ervas finas Um pouquinho de colorau e um ingredientes especial Que você vai achar que eu sou maluco Que é caldo de galinha em pó É, caldo de galinha em pó E um caldo do bom, tá? É aquele caldo da marca famosa que você conhece Então, quem quiser aprender essa receita É só olhar aí na descrição do vídeo Que a receita vai estar lá E catupiry Ou pode usar também o requeijão cremoso E como molde eu vou usar esse isopor de 14x11 Pra cortar a massa Pra ficar tudo bonitinho, mesmo tamanho Tá bom? Então vamos lá E a massa eu vou usar aquela mesma massa da lasanha Pra quem não conhece É só clicar no card aqui em cima E também o link vai estar na descrição do vídeo É a mesma massa da lasanha Você não reparou que é essa massa que dá pra fazer um monte de coisa? A mesma massa? Espaguete, fagotini, canelone E tem muito pra vir por aí Então, ela Eu vou fazer hoje o fagotini De camarão catupiry Então vamos abrir Pronto, acabei de abrir É lá só finalizar aqui Vou virar os dois lados E vamos cortar, né? Vamos cortar aquele molde Que aqui eu vou fazer É... Esse tipo de tamanho desse molde aqui É pra dar uma porção de seis fagotini Que é o tamanho desse isopor aqui Esse aqui é o B2 Raso Então aqui vai dar seis unidades de fagotini E o recheio eu vou fazer de camarão com catupiry Mas você pode usar também Fagotini de frango De carne De queijo com presunto De ricota com peixe peru De ricota com espinafre Ricota com manjericão De berinjela De legumes Uma variedade de recheio pra você usar Só usar a sua criatividade E tudo tá certo Tá bom? Vou tentar aproveitar O máximo de massa possível Vou usar o cortador de pizza Ó, se usar é Só cortando E esse de traço aqui Você pode aproveitar Tá bom? Só guardar aqui Não deixando ressecar Coloca no saquinho Coloca um pano úmido em cima Pra não ressecar Aí só cortando E reservando Depois a gente vai banhar Na água fervendo Com aquele mesmo esquema Da massa da lasanha Que é por três minutos Só vou acabar de cortar aqui E já volto com vocês Finalizando aqui O corte da massa É... Pra essa receita De meio quilo de farinha Deu mais ou menos 32, 34 folhas De massa Tá ok? Agora vamos banhar Vamos lá Agora com a água já fervendo Vamos jogar a massa Uma por uma Lembrando De abaixar o fogo Depois que a gente colocar Toda a massa dentro Calma Vai colocando uma por uma Aí se precisar Dá uma mexidinha Cuidado pra não rasgar a massa Terminando esse processo Deixando aqui Por dentro de três minutos A gente vai Retirar a massa Da panela E lava Em água gelada Tá bom? Ó, retirei Da água fervendo Coloquei na água gelada Aqui ela vai esfriar Se necessário Você repete Duas vezes Escorre essa água E coloca a outra Tá? Pra ficar bem frio Agora é só escorrer Aqui no escorredor Deixar escorrer Deixar escorrer bem Em seguida Em seguida Vou pegar ela E vou Vou colocar uma por uma Passar um pouco de óleo E Amazenar ela Deixar ela secar Deixar ela secar bastante Aí sim A gente faz o fagotinho Olha como ela ficou bonita Transparente Dá pra ver meu dedo Muito linda, né? Ó, não rasga É o mesmo esquema Da massa da lasanha É A compactada é a mesma E lembrando Quem quiser aprender A fazer a massa Pra não rasgar É só olhar o vídeo lá Como é fazer massa de lasanha E não rasgar Ó, fica show Show de bola Agora eu vou acabar aqui Vou voltar com ela No ponto Pra gente fechar o fagotinho Beleza? Ó, já com ela pronta Já coloquei Uma por uma Passei um pouco de óleo Ó como é que ela ficou Sequinha No ponto A gente prepara o fagotinho Então vamos lá Fagotinho é simples Cada bandejinha Nessa vai levar Seis unidades Então eu vou abrir aqui Seis Folhinhas Uma Duas Três Olha como uma ficou maior Que a outra Tá vendo? Parece que Quando você vai banhar Na água Quem entra primeiro Cresce um pouco mais Então Mas não faz diferença Nessa nenhuma Porco fagotinho É simples Eu vou colocar Um pouco de catupiry Botei o catupiry Agora eu venho Com o camarão Para cada um Eu vou colocar Deixa eu ver o tamanho aqui Cinco Seis camarões Como esse camarão é pequeno É um camarão para molho Seis camarãozinhos em cada Esse é um dos pratos Mais simples de fazer Esse e o canelone Que é uma massa rápida De fazer Fácil de montar E até para servir Ela é fácil também Porque aqui Ela já está pronta Ela está pronta Aqui você pode congelar Ou na geladeira Por cinco dias E no freezer Por três meses E a montagem dela Num prato É simples Você pode montar Depois de pronto Vou mostrar aqui Como é que faz Ó Dobrou É um travesseirinho Simples né Ó o outro Aí vou dobrando Colocando um Do lado do outro É que eu errei o camarão Eu tento fazer Mais ou menos Tudo do mesmo tamanho Entendeu Para não ficar feio Para não ficar bonitinho No prato Viu Como é simples Agora Para armazenar Para você vender Eu aconselho até Usar esse sopor Ó Se colocar um Vai dar certinho Seis Seis fagotinhos Nesse sopor Quatro Cinco Seis Viu O quão bonito E para embalar Você pode usar A seladora Pode usar O filme PVC Vou até mostrar Como é que faz O PVC Segurou aqui Apoiou na bancada Cortou Virou O outro lado Esticou Colou Aí ó Lisinho Lisinho Prontinho Para você vender Para você ganhar Uma grana Ou você colocar No seu restaurante No seu bar Na sua loja Você que sabe Vou usar esse prato Como exemplo Finge que eu comprei Vou chegar em casa Como é que eu vou fazer isso Né Eu vou abrir O fagotinho Ou eu posso fazer No prato Ou posso fazer Numa travessa Eu comprei mais Comprei três bandejas Dessa Quero fazer numa travessa Pego uma travessa De vidro Ou de alumínio Para usar no forno E coloco os fagotinhos Aqui finge que eu não vou usar No forno Eu vou só Botar no microondas Vou colocar Vou arrumar ele no prato Arrumei ele no prato Ficou no feio Né Peraí Estou sabendo não arrumar Que direito Nesse prato Também é fundo Mas é aqui mesmo Que a gente Vai conseguir Depois aqui Eu jogo o molho Da minha preferência Para combinar Com esse prato Eu indico O molho Vermelho O molho Pomodoro Aí em cima do molho Eu jogo Uma folha de mangelicão Ou uma folha de coentro Que peixe combina com coentro Um alho poró Jogo um queijinho Por cima Se eu quiser Levo ao microondas Por dois minutos Pronto Tá pronto o prato Só comer E para gratinar A mesma coisa Você leva Coloca numa travessa Coloca o molho O queijinho Leva ao forno Gratina E pronto Tá pronto o pacotinho Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero muito Que vocês deixem O seu like Que você curta Esse vídeo Se não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe seu comentário Estou gostando muito Tem muitas perguntas Legais Tem muita gente Reagindo com o canal E estamos aí Qualquer coisa É só falar Valeu Fui